Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos aí seja ter um dia abençoado, um dia próspero, independente aí da onde vocês se encontram, independente aí da onde vocês se encontram, independente aí da onde vocês sejam nesse exato momento, né galera? Galera, vamos lá, eu vou falar aqui a respeito, entendeu, de um vídeo que me mandaram lá no Instagram, achei interessantíssimo o vídeo do parceiro, vou deixar o vídeo aqui já no começo pra vocês, entendeu, pra vocês assistirem e depois eu dar a minha opinião, assista o vídeo aí no começo. Vou contar um fato que aconteceu com um amigo meu hoje, vou deixar no vídeo posteiro, vocês vão entender com o vídeo que eu vou deixar aí, mas presta atenção no vídeo aí, se livra desse vídeo aí. Ah, e essa corrida tá tocando aqui pra mim, aqui do estado de paciência lá pro tanque, tá tocando a 43 e 45, eu fiz uma simulação aqui no aplicativo do passageiro, botei lá o meu preço, né, aí ó, me dei as opções, ó o preço sugerido, a corrida tem 40km, 40km o preço sugerido é 51, aí aqui tem as opções, quanto que o passageiro deseja pagar, né, as opções escuras são os melhores preços, o que mais possíveis, né, que o motorista vai aceitar, e os mais claros aqui são os que, talvez os motoristas não aceitem, vou pedir aqui no menor valor, 42 e 9, lembrando que é uma corrida de 40km, vamos lá, ó, tá pedindo. Você vai se surpreender a quantidade de motorista que tá aceitando esse tipo de corrida, e oferecendo valores que não faz sentido, não é lucro suficiente, ó, um já aceitou, um Hyundai HB20, por 48 reais, olha quantos já aceitaram por 48, tá vendo, ó, Voyage, Logan, ó, vou recusar o Voyage, vou recusar o Logan, deixa eu ver se aparece mais alguém, ó, olha o cara ofereceu 46, o outro ofereceu 44, por uma corrida de 40km, aí tu acha que essa categoria não vai vingar? Vai vingar, pô, porque nós motoristas, estamos aceitando passar por isso, nós motoristas estamos aceitando, é, carregar 40km por 40 reais, 46, 44, até agora ninguém aceitou os 42, ó, olha lá, viu, Toyota e Ares, ó, aceitou, por 42 reais, direto, uma corrida de 40km, olha aí, vamos ver o, olha, o cara 5 anos de aplicativo, ó, se sujeitando a isso, sempre vai ficar um alerta aí, então rapaziada, vocês viram aí, o vídeo, né, uma indignação contra essa, essa plataforma aí, se liga nesse print que eu vou deixar pra vocês passando aqui agora, é um print, olha só, se liga nesse print aí, ó, estrada lá na rua Felipe Cardoso pra estrada do Mendanha, 5,5 é o West Shopping, galera, se você reparar, tem 800 metros pra buscar e mais 20 pra levar, vai na casa dos 21km, muita gente tá batendo na pauta de que aceita no maior valor, se liga de novo no print, qual é o maior valor ali? 21 reais com 55, também não vale pelos 21km que dá, então rapaziada, o certo é você clicar nesse xizinho aí e bota essa corrida pra vazar, tá bom rapaziada? Vou deixar passando, mas agora, se liga nesse outro print que eu vou deixar pra vocês aí. 3km pra buscar, 39.5 pra levar, ou seja, 43km, o passageiro quer pagar 43,50, olha que indignação, galera, volta pra mim aqui, se você se ligar nesse print aqui, o maior valor tá como? 62,65, também não vale por essa corrida, galera, então, galera, pelo amor de Deus, aprenda a trabalhar, isso aí é como se fosse aquele promo, entendeu rapaziada? Então, se você não souber trabalhar, vai vir pra rua pra perder dinheiro, tá bom? Então, deixa nos comentários do vídeo aí pra mim, que eu quero saber de você, você tá fazendo corridas como essa? Você concorda com esse modelo de preços que tá sendo sugerido pela Uber? Então, deixa no comentário que eu quero saber de você, aproveita e diz de onde você tá assistindo esse vídeo aí, valeu? Vem com o Pitbull e segue o Pitbull. Vocês viram o vídeo aí do parceiro? Parece que o nome do parceiro aí me enviaram lá, é Uber do Pitbull, alguma coisa assim, Uber do Pitbull, acho que Rio de Janeiro, alguma coisa assim, eu não conheço parceiro, mas parabéns pelo conteúdo, pelo vídeo, eu vi que é um parceiro que tem a mesma linha de raciocínio que a gente aqui desse lado tem, né? É aqueles motoristas boi brabo, dedo nervoso, passa fome, entendeu? Que sai batendo o dedo, você viu ali que o parceiro colocou ali, chamou ali, ele chamou como passageiro, entendeu? E vários parceiros, pum, bate o dedo aqui, bate o dedo ali, corrida de 40 km, pagando 40 contos, e os boi brabo, dedo nervoso, batendo o dedo, indo pra cima. É aquilo que a gente prega aqui todos os dias. É bom saber que tem mais gente, entendeu? Que pensa igual a gente, que tem a mesma linha de raciocínio. É aquilo que a gente fala pra não pegar, pra não bater o dedo, pra não fazer, escolher. Aí tem uns passa fome mendigo, entendeu aí? Tem o pior do que mendigo, que eu acho que até o mendigo, morador de rua, se valoriza muito mais que motorista de aplicativo. Vocês podem pegar uns dois vídeos atrás que eu soltei aí, e teve parceiro lá que falou assim, tem que parar de reclamar, porque Natal aí tá chegando e a gente vai ganhar dinheiro. Ou passa fome mulambento, entendeu? Que isso pra mim é um motorista passa fome mulambento. Você tá pensando no Natal, entendeu? Porque o motorista só vive de um dia, o motorista só vive de uma noite, entendeu? O motorista só vive de um final de semana, é isso mesmo? Igual esses caras da tua positividade tóxica que colocam, entendeu? Eles saem, eles nem colocam... Muitos deles aí, igual o outro que comprou o carro, comprou o carro zero lá, ele trouxe o carro de helicóptero e de avião, né? Porque é engraçado que ele mostrou pra vocês ali que o carro tá zerado, né? KM zerado, tudo zerado. Geralmente, até quando você compra um carro na concessionária, tem ali um KM, dois, três KM, o dele não tem nada. Engraçado que ele veio voando com o carro, pousou e mostrou pra vocês que comprou um carro zero e vocês trouxa acreditam. Ah, meu Deus do céu, mas fazer o quê? Tem trouxa pra tudo. É, igual o mulambento passa fome e colocou, no Natal tá chegando, entendeu? A gente tem que pensar no Natal e parar de reclamar. Ou toma vergonha na sua cara, o mulambento, que esse é o mulambento. Tá lá o comentário lá, não apaguei não, os dois vídeos atrás aí. Tá lá. O cara falando que a gente não tem que chorar porque é... É, o Natal tá chegando. Aí o outro colocou, vira o disco. É por isso que os aplicativos, entendeu? Tá do jeito que está, está a merda que está. Porque vocês não se ajudam, vocês não ajudam a gente. Pelo contrário, chama a gente de reclamão, de mimizento, de chorão. Isso daí é o parceiro. Você viu o parceiro aí, chamou uma corrida daqui, chamou dali. Aí um passa fome e aceitou, outro passa fome e aceitou, outro passa fome e aceitou. Nem conta, sabe fazer. Você sabe quanto que é um mais um? Vocês não sabem quanto que é um mais um. Um mais um é dois. E um e um, quanto que é? Não sabe quanto é um e um, né? Um e um é dois também? Um e um. Um do lado do outro é dois também? Ou é onze? Se eu colocar um aqui e mais um do lado é o quê? É onze ou é dois? Se eu colocar um e um e um, é cento e onze ou é três? Tem que desenhar pra vocês? Entendeu muito? Isso aí tem que desenhar, não sabe fazer conta. O cara pegar uma corrida de 40 km por 40 reais. E o parceiro ali, eu vi que tem a mesma linha de raciocínio que a gente. Parabéns. Quantas vezes eu já fiz vídeo aqui mostrando o Uber seu preço e falando, ó, nem as opções de baixo vale a pena. Piorou a opção que a Uber tocou na tela. Mas tem cara que aceita. Então se vocês não aprenderem a se valorizar, vocês podem ter certeza que janeirão, fevereiro, vocês vão quebrar. Vão quebrar porque são meses que não tem corrida, são meses que esse Uber seu preço vai estar praticamente no Brasil inteiro. Aí logo depois ali, quando começar o ano pra valer a regulamentação no toba de vocês, aí eu quero ver. Aí eu quero ver quem é mimizento, quem é chorão, quem é reclamão, entendeu? Ou vocês acordam pra vida ou esquece. Não fica caindo em conto de vigário igual o daqui de São Paulo que comprou o carro zero, né? Zero, entre aspas, né? Mas tudo bem. Ele fala, aqui não tem murmuração. Aqui a gente vai pra cima e faz o que acontece. Aí o bando de hiena, o bando de palhaço lá embaixo. Meu herói! Meu herói! Você é meu herói! Aí o cara constrói uma casa, um carro, um navio. Você é meu herói! Ô, lindão! Deixa eu beijar na sua boca, meu lindão! Sendo que aquilo ali não foi nem um terço com os aplicativos. Se fosse com os aplicativos, tiraria o chapéu. Mas aquilo ali não é com os aplicativos. É tudo com coisas paralelas. Igual agora a onda do perfume. Entendeu? Então assim, vocês acreditam em tudo. Então tem que quebrar mesmo e tem que se lascar mesmo de verde e amarelo. E o parceiro que fez o vídeo aí. Parceirão, parabéns pra você. Parabéns. Não te conheço, mas parabéns que eu vi que você tem a mesma linha de raciocínio. E você é um cara inteligentíssimo. Entendeu? Eu fiz um vídeo ali. Eu já fiz vídeo assim também de chamar ali como passageiro e tal pra ver quem ia aceitar. E um monte de boi brabo, dedo nervoso aceitou. A realidade é essa que o parceiro colocou aí. É essa que o parceiro colocou aí. Mas parceiro, um conselho que eu te dou. Se você ficar fazendo esse tipo de conteúdo, pode ter certeza que a internet, a rede social, os Passa Fome e o Mano Bento vai falar que você é um cara reclamão. Que você é um cara mimizento. O cara tá passando fome na rua, tá passando dificuldade, pegando coisa de 3 reais, de 5 reais. A gente vem aqui expor pra todo mundo ver como que tá essa bosta aqui. Mas o cara vira pra você e fala que você é mimizento, que você é chorão. É o fim da picada mesmo. Aonde vamos parar? Fazer o que, né? Paciência. Beleza, galera? Fico com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.